O Centro de Barrio Piedra Plata é conhecida por vários anos para manter a comunidade positivamente ativa. Aqui nós vamos organizar uma caminhada de 5 quilômetros. Essa é a primeira atividade do Centro de Barrio Piedra Plata para a Anha aqui. A ideia é promover uma vida saudável, mas também, três juntos, com a família, olhando para o nosso programa de ensinar diferentes atividades e de diferentes idades da nossa comunidade. A caminhada aqui no dia 30 de setembro, o programa é começado às três horas da tarde, do qual nós começamos com os péssons de Hrensen. Nós temos também de três horas para o setor Dino, Jompa e Chiquitina. Nós temos de quatro horas e meia para cinco horas Zumba. A caminhada mesmo começa às cinco horas e meia para seis horas e meia. Nós temos de quatro milhares MMA Academy. Nós temos também de quatro horas e cinco Gymnastica. De quatro horas e meia nós temos da Taekwondo Academy. E também de quatro horas e meia para o nosso Brasil Jiu Jitsu. Mirando que a turismo é uma forma de parte do Centro de Barrio Piedra Plata. Então nós temos uma comunidade e uma actividade que Piedra Plata oferece. Essa é a sala do Centro de Barrio Piedra Plata. Esta é a direção de Paradeira, diante de Seteco, e a gente vai para a Yaburi-Bari, e na nossa turma, tem o primeiro lugar, e o primeiro lugar é a camina de Blumont, seguindo a cruzada de Seropita, e a gente vai para a direção de Pedra Plata, agora que chega na mini-market, e a gente vai para a Manrobes, e chega para a parqueira de centro de barrio Pedra Plata, a gente vai para a nossa atividade. Tem a seguinte atividade, não. Para o que está a caminata, tem um custo de 20 florins para a pessoa, essa aqui está a caminata, mas também não tem prêmio, por exemplo, e três por uma pessoa, que está 30 de categoria de higiene-mujer, e também de higiene-homber, nós temos prêmio cash, mas a gente vai para a participação da caminata, nós temos prêmio, por exemplo, dinner for two, nós temos três privas catamarã, nós temos diferentes prêmios, prêmio na Weekend State também, com essa aqui na lua ordem premia, de forma de tumbula.